Fala galera, eu é o Feminária, voltando com mais um videozinho comentado de Battlefield 1 aí pra vocês no canal E já está em teste aí no CTE, que já foi liberado pra galera do PC, pros mais veteranos A DICE está distribuindo aí códigos aí pra galera do PC, a galera que joga o Battlefield há mais tempo Já tem muito conteúdo no YouTube da galera jogando no CTE, já está em teste E uma coisa que está sendo testada no CTE agora, são o retorno das Ribbons Quem joga Battlefield, eu jogo desde o Battlefield 3, a gente sabe o que são Ribbons Bom, tem gente que sabe, tem gente que não sabe E o que são Ribbons? Ribbons é isso aqui, tá vendo aí? Isso aí são as Ribbons Ribbons são condecorações, são premiações que o soldado ganha, o combatente ganha em batalha Por feitos, né? Por serviço prestado, por ser melhor atirador, enfim, tem várias Ribbons E cada Ribbon é referente a uma medalha que ele ganhou Algumas Ribbons não são referentes a medalha, são somente a faixa Mas a maioria é referente a alguma medalha que ele ganhou em algum momento da carreira militar dele, em combate Na maioria das vezes, as Ribbons são ganhas realmente em combate Então, quando a gente vê um oficial, né? Geralmente, a gente vê muito em filme, que é o Hollywood impera E os filmes militares, que tem histórias de guerra ou tem militar no filme Você vê aqueles oficiais americanos, coronéis ou generais, até mesmo capitães Oficiais no geral, né? Com várias faixinhas coloridas no peito Aquilo ali são as Ribbons referente a cada medalha que ele ganhou durante a vida dele de militar Como melhor combatente, como melhor equipe, como melhor prestador de serviço em tal lugar Como tem Ribbon de ferimento de guerra Enfim, e a maior condecoração nos Estados Unidos, né? É a medalha de honra É a maior condecoração que o soldado pode vir a receber E no Battlefield 1 A gente sentiu falta dessas Ribbons Eles colocaram um sistema de medalhas A qual, antes de começar a partida, você escolhia qual era a medalha que você queria pegar E você teria que completar a designação ali O que mandava completar, pra você ganhar aquela medalha Eu fiquei, na época, eu fiquei bem assim Falei, porra, que bagulho meio zoado, né? Não tem as Ribbons E parece que agora já colocaram em teste no CTE Que eles vão mudar isso E vai voltar a ser como era No Battlefield 3, no Battlefield 4 Tô falando no Battlefield 3, tá, galera? Porque eu comecei a jogar o Battlefield de fato Multiplayer no Battlefield 3 Se teve Ribbons no Battlefield 2, no 1942 Eu não sei, então não vou falar Mas falando do Battlefield 3 e no Battlefield 4 A gente ganhava, toda vez que a gente 5 ou 7 kills num round A gente ganhava uma Ribbon 5 ou 7 kills pro fuzil de assalto A gente ganhava uma Ribbon Tiro na cabeça 5 tiros na cabeça Num round A gente ganhava outra Ribbon E aí no Battlefield Funciona da seguinte forma A cada, pelo menos no Battlefield 4 era assim No Battlefield 3 eu acho que também é A cada 50 Ribbons Por exemplo, você matou 7 caras De fuzil de assalto A cada 50 Ribbons daquela De 7 eliminações com fuzil de assalto Você ganhava uma medalha referente Aquela Ribbon Ou seja, eles estão trazendo isso de volta E parece que esse método De você ganhar medalhas no Battlefield 1 Vai ser extinto Ou seja, você vai ganhar as Ribbons Durante as partidas Eu acho que vai ser muito melhor assim Com certeza, muito mais interessante Você vai ganhar as Ribbons durante a partida E vai até somar uma quantidade Vou chutar assim De 50 Ribbons Você vai ganhar a medalha referente Aquela Ribbon que você já havia ganhado E vai ser assim E inclusive vai ser melhor até pra você Tá upando de nível Porque as Ribbons realmente Elas ajudam a você a ganhar muito ponto No Battlefield 4, quanto mais Ribbons você ganhava Era papo de 100 ou 200 pontos por Ribbon Entendeu? Então vai ajudar a galera A subir de nível Um pouco mais rápido Sobretudo que eles estão querendo colocar Implementar aí 50 níveis nas classes A gente tá no nível 10 Quem conseguiu chegar no nível 10 Chegou no nível máximo E eles estão querendo colocar aí Mais 40, eu acho 40 ou 50 E a gente vai ter No Battlefield 1 20 Ribbons diferentes Consequentemente nós teremos Acho que 20 medalhas Cada uma referente A uma Ribbon dessa Lembrando que você ganha uma Ribbon Ele não é necessariamente a medalha Ela é referente a uma medalha Você tem que ganhar Ela 50 vezes Pra você poder ganhar A medalha referente Aquela Ribbon A DICE Ela desenvolveu Um método De premiação De Ribbons E medalhas Diferente um pouquinho Da vida real Como é no serviço militar No serviço militar Cada Ribbon É referente A uma medalha Que o combatente ganha E pro cara não ficar Com aquele monte De medalha Pendurada No uniforme Eles tem As Ribbons Que cada uma Representa Uma medalha Tem uma Ribbon Ou outra Que é somente a faixa Não é medalha Mas não tira A importância dela Ela tem a mesma Importância Que uma medalha Enfim Vai voltar Irão voltar As Ribbons Pro Battlefield 1 Eu espero muito Que saia do CTE E venha na próxima Atualização Que provavelmente Vai sair Antes Da DLC Deixar o Not Pass Geralmente Quando tem uma DLC Assim Eles preparam A atualização Do jogo Deixam ela toda Preparadinha E lançam A atualização Pro jogo Pra galera Se acostumar E logo em seguida Eles lançam A DLC Então Pelo menos Acho que no outro Battlefield No Battlefield 4 Foi assim Sempre tinha uma atualização Antes Da DLC nova E no Battlefield 1 Acho que vai ser assim também Então vamos aguardar Que O novo método De Premiação De condecoração Digamos assim Vai Vai voltar Já era assim No Battlefield 4 E vai entrar No Battlefield 1 Todo mundo estranhou Que não tinha Os ribbons No Battlefield 1 Sendo que As ribbons São coisas De serviço militar E ficou uma parada Meio assim Pô Não tem mais as ribbons Eu achei meio esquisito Você não ganhar mais Aquelas ribbons bonitinhas Quando você tá jogando Por cada ação Que você faz no jogo Eu acho mal barato E vai voltar No Battlefield 1 Eu espero que vingue Certo? Então é isso aí galera Eu queria só trazer pra vocês aí Um pouquinho do que são As ribbons É porque tem gente Que não sabe realmente Do que são as ribbons E E falar que elas estão vindo por aí Já estão em teste no CTE E em breve Vão estar aí pra gente jogar No Battlefield 1 Lembrando que o CTE Por enquanto ele só está no PC Ele foi distribuído Para alguns Membros veteranos Você procurar A galera do PC Que faz conteúdo De Battlefield 1 Os gringos lá A maioria já tem O seu acesso Ao CTE Do Battlefield 1 E nos consoles Por enquanto Nem data tem Pra ser lançado Vai vir Mas deve demorar Um pouquinho ainda Mas vai vir Então é isso galera Se curtiu o vídeo Deixe um like Compartilha com seus amigos Favorita E se não for inscrito No canal E quiser ver mais outros vídeos De Battlefield 1 E outras coisicitas Mas Se inscreve aí Falou Eu vou indo nessa Valeu Um abraço Até mais Fui Tchau 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 Tchau